Olá, boa noite, segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, dia de pagar os boletos. Nós vamos começando a nossa semana aqui com muita energia e informação no TVU Jornal 2ª edição e confira agora alguns destaques do dia de hoje. O fim de semana foi movimentado em Votuporanga. Centenas de pessoas passaram pelo centro da cidade para conferir a comemoração do Dia das Crianças. E teve também o Votu Otaku Fest, maior evento nerd da região, que reuniu apaixonados por esse universo. E o curso de fisioterapia da Unifeb realiza semana de atendimentos gratuitos e orientações para a população em vários pontos da cidade. Essas e outras notícias você acompanha agora no TVU Jornal 2ª edição, o nosso jornalismo da noite para Votuporanga e região. E nós vamos começar falando de outubro rosa, combate e prevenção ao câncer de mama. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realizou um evento na Câmara Municipal que abordou a importância da saúde da mulher. Outubro chegou e com ele volta a ser destaque a importância das ações preventivas para a saúde feminina. Durante todo o mês, a Prefeitura de Votuporanga realiza diversas atividades para que as mulheres reflitam sobre o tema. Na última sexta-feira, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realizou um evento na Câmara Municipal. Karen Silva, responsável pelo Departamento de Assistência da Secretaria da Saúde, explicou sobre o objetivo do evento. O objetivo dessa ação no dia de hoje é a gente abrir, dar bem-vindas ao Outubro Rosa, junto com parceria com o Conselho da Mulher. Toda essa festividade foi elaborada pelo Conselho da Mulher e a gente está dando bem-vindas, chamando todo o pessoal, chamando os ACS para estarem divulgando, os agentes comitários de saúde, as enfermeiras e a secretária de saúde, para a gente dar bem-vinda mesmo ao Outubro Rosa e iniciar a nossa campanha. E no dia 13 de outubro, quinta-feira, é o dia do fisioterapeuta e para celebrar essa data, professores e alunos do curso de fisioterapia da Unifev realizaram essa semana uma programação especial, levando atendimentos e orientações de graça para toda a população. Confira. E quem vai falar da programação dessa semana de fisioterapia para a gente é a Ana Paula Pelosi, ela que é coordenadora do curso. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber, então, qual que é a programação para essa semana, o que vai acontecer, quais os locais, horários. Bom, nessa semana, no decorrer da semana, nós vamos promover várias atividades voltadas para a comunidade em geral. Como dia 13 nós comemoramos o dia do fisioterapeuta, nós resolvemos levar para a comunidade, levar para a população o que é a fisioterapia, o que a fisioterapia faz de bom para as pessoas. Então, na segunda-feira, terça, quinta e sexta, nós vamos desde a galeria do supermercado Mufato, no Porecatu, na cidade universitária, na creche do idoso, no Lar Beneficiente São Francisco e também no grupo do câncer. Nós vamos falar sobre saúde e também sobre prevenção de doenças. E em quais horários isso deve acontecer? Vai ser da 1 da tarde às 5 da tarde, todos os dias. E além disso que foi dito, o que mais será oferecido para a comunidade? Bom, nós vamos fazer orientações com relação à postura, a tipos de dor, acupuntura auricular, ventosa terapia, orientação de alongamento, avaliação de flexibilidade. E quem pode participar? Toda a comunidade pode participar, quem tiver interesse, vir conhecer sobre um pouco mais o que a fisioterapia faz, o que é a profissão, o que o fisioterapeuta pode proporcionar para cada indivíduo, desde as alterações musculoesqueléticas, de dor, até a terapia alternativa, como a acupuntura auricular, por exemplo. E tudo isso de graça? Tudo isso de graça, né? Todo mundo pode vir conhecer um pouquinho mais e saber os benefícios da fisioterapia para a população. Mudando de assunto agora, a CEARVO, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga, realizou um workshop que reuniu profissionais e estudantes da região. Acompanhe. A CEARVO, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Votuporanga, realizou um workshop com o tema Engenharia e Tecnologia das Forças Armadas. É muito importante trazer assuntos diferentes para a nossa região, tendo em vista que é um assunto da engenharia, um submarino movido em energia nuclear, um assunto que às vezes fica tão sediado lá na costa, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente trouxe para o interior para a gente poder divulgar informações. Para iniciar, o chefe da equipe da UGI de São José do Rio Preto, realizou uma palestra sobre o CREA São Paulo para tirar as dúvidas. Nossa palestra é uma palestra institucional, comentando sobre as funções do CREA, as atividades do CREA, quais são as principais funções aí do CREA, a relação entre CREA São Paulo, as entidades de classe, a CEARVO. Cerca de 150 pessoas, entre alunos da engenharia e associados, prestigiaram a palestra do capitão de Fragata, que apresentou o projeto Aramar da Marinha do Brasil. Na oportunidade, foi apresentada a maquete do submarino e a réplica do reator nuclear. A intenção hoje é passar o programa nuclear da Marinha, como a Marinha desenvolve o ciclo do combustível e também como se pretende obter o submarino com propulsão nuclear para o Brasil. Isso desenvolve nos alunos e engenheiros uma perspectiva de querer também fazer parte do programa e a Marinha, ela tende a desenvolver tecnologia para o país, com isso, e gerar emprego e renda, além de ter um poder naval mais incrementado. O TVU Jornal 2ª edição vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, nós vamos falar sobre as comemorações do Dia das Crianças. Voltamos já já. Estamos de volta com o TVU Jornal 2ª edição e agora com informações sobre o tempo. Amanhã será mais quente que hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e existe aí a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. E agora vamos ver algumas temperaturas aqui da nossa região. Em Américo de Campos, mínima de 21 graus e máxima de 31. Em Fernandópolis, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Polônia, mínima de 20 e máxima de 32. E aqui em Votoporanga, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E o presidente da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pinhatari, assumiu pela segunda vez o comando do Estado como governador em exercício. Ele permanece na função até a próxima quarta-feira, dia 12. O governador, Rodrigo Garcia, se ausentou para compromissos familiares de 8 a 12 de outubro. Pinhatari já despacha nessa segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes. A agenda prevê apenas despachos internos. E agora mudando um pouco de assunto, trazendo mais cor e alegria aqui para o nosso TVU Jornal Segunda Edição, Dia das Crianças está chegando e a Prefeitura de Votoporanga realizou no último sábado o Conecta Criança, um evento aberto para toda a população, com muita diversão para os pequenos. O Conecta Criança foi uma iniciativa da Prefeitura de Votoporanga, através do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Associação Comercial, com apoio da Unifev. Amanhã do último sábado, foi de muita diversão para as crianças que passaram pelo local. Teve muitas brincadeiras, como pula-pula, escorregador, touro mecânico, entre outros. E para animar o público, teve a apresentação da banda Zequinha de Abreu. Além disso, foram distribuídas guloseimas, como pipoca e algodão doce. Uma outra atração que chamou bastante a atenção da criançada e, com certeza, alegrou muito elas, foi o passeio de trenzinho. E para ninguém ficar de fora, haviam aqui dois trenzinhos, muita diversão e alegria. A gente está aqui para proporcionar um pouco, um pedaço dessa alegria. São momentos de entretenimento, diversão, de reunião entre elas, os pais. Para mim, me enche de alegria e de prazer, para mim e para a Rosa. Estou muito feliz de ver toda a cidade aqui participando do nosso evento. É uma alegria muito grande ver o sorriso no rosto dessas crianças, da família, que fazia muito tempo que a gente não via, não se unia para poder fazer essa festa. Muito legal. O que você mais gostou? Até agora foi o Toro Mecânico. Eu estou gostando do trenzinho, que a gente vai agora, né? Muito legal. O que você mais gostou? Mais gostei de tudo isso aqui. Eu sempre amei o trenzinho. Eu queria muito andar no trenzinho e agora estou realizando o meu sonho de andar. Eu estou achando muito legal, eu estou amando aqui essa festa. Divertida? Muito. Eu vou não pular tudo. Você gostou? Gostei. O que mais você gostou? Do tavalo. Comeu pipoca? Sim. Tomou guaraná? Sim. Estava gostoso? Sim. E o domingo foi movimentado aqui em Votuporanga, viu? Com o Votu Otaku Fest. O evento realizado na cidade universitária da Unifev reuniu famílias e apreciadores do universo nerd. Eu estive por lá e acompanhei tudo bem de perto. Confira. O universo dos games, mangás, animes, filmes e séries fizeram a cabeça do público no último domingo. O Votu Otaku Fest entregou um evento carregado de atrações, competições e muita diversão para toda a família. Cheio de cosplays lindos, maravilhosos, concurso cosplay lotado de cosplay, galera se divertindo aí, brincando, fazendo workshops ali, tirando foto. Então a galera, toda a família se divertindo. Como eu sempre falo, aqui é um evento familiar para todo mundo se divertir o dia inteiro. A Unifev é parceira do evento e além de somar na estrutura e organização, contou com a participação ativa de alguns alunos e professores. Como é o caso do curso de publicidade e propaganda, coordenado pela professora Vanessa, e o curso de farmácia e biomedicina, coordenados pelo professor Beto. Ambos trouxeram um pouco da realidade em sala de aula, somada à criatividade, tecnologia e interatividade. Nós trouxemos o origami de PP, que é um galinho de PP, onde contém todas as informações do curso e do vestibular. Para esse público que está aqui, se ele tiver interesse em estar entrando na nossa página e conhecendo o nosso curso, está ali à disposição. E trouxemos também o Just Dance, que é uma dancinha que as pessoas ficam na frente do computador da TV fazendo. Essa interação é muito interessante, é realmente que o público que está aqui, ele gosta de participar e trouxemos muita alegria, muita descontração. Os alunos estão fazendo todas as caricaturas dos personagens que estão aqui. Então é um evento que veio, com certeza, somar muito com esse espaço universitário nosso. O evento contou com a participação do público e de competidores que saíram de casa para disputar prêmios no universo dos games. E também pelo melhor cosplay, aquela fantasia e performance mais elaborada. No período da tarde, uma das atrações mais aguardadas era o bate-papo com as dubladoras Carol Valença e Angélica Santos, que falaram sobre os desafios e oportunidades da profissão. Eu vim do teatro e fui fazer um teste para o personagem da Maurício de Souza, que era a Mônica, mas, e peguei e depois, um ano depois, me convidaram para fazer o teste para a vossa Cebolinha. Aliás, na verdade, eu fiz o teste para a Magali, mirei na Magali, acertei o Cebolinha e faço desde então. E o Cebolinha, na verdade, acabou abrindo a dublagem para mim, porque, na verdade, Cebolinha é voz original, né? Que você faz a voz e eles desenham assim, em cima. No caso da dublagem, você vai lá e dubla os filmes já prontos, né? De qualquer língua que exista. E, quando eu comecei, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu acho que todo mundo deve fazer o que gosta, né? E eu sempre falo, eu faço o que eu amo, né? Então, não tem dia ruim. Meu caminho foi um pouco mais tarde. Eu trabalhava com teatro lá no Rio. E aí, eu fui fazer um curso de dublagem para entender como é que era, porque amigos já tinham ido fazer e eu também, desde pequena, tinha essa ideia, esse sonho, né? E aí, fui fazer só para ter certeza mesmo, porque quando eu fiz, quando eu fui lá para a bancada e fiz um testezinho da minha voz e me vi num personagem, foi amor à primeira vista. E se você ficou curioso e quer saber mais sobre o Votu Otaku Fest, o Você na TV, do próximo sábado, dia 15 de outubro, vai trazer detalhes deste evento. Te conto tudo na sexta-feira, viu? O TVU Jornal, segunda edição, vai ficando por aqui. E como de costume, toda segunda-feira tem frase da semana. Todo progresso acontece fora da zona de conforto. Te convido para essa semana sair da sua zona de conforto e começar algo novo, ou então aquele projeto que está parado dentro da gaveta. E aí, vamos lá? Uma ótima semana a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri